Música Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta o período legislativo extraordinário da 30ª a 10ª reunião plenária da 16ª leisatura, 54ª reunião plenária extraordinária da 16ª leisatura, primeira reunião plenária extraordinária do período extraordinário de 29 a 30 de dezembro de 2015, passo fundo 29 de dezembro, terça-feira, 15 horas, agenda legislativa, expediente, comunicação ao plenário, conforme artigo 187 do Regimento Interno, anunciamos a votação na próxima reunião plenária extraordinária da mensagem número 79 de 2015, que veta parcialmente as emendas ao projeto de lei 62 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e autoriza a despesa do município de Passo Fundo para exercício financeiro de 2016, parecer comissão de orçamento pelo não acatamento do veto parcial, relator e vereador Rui Lorenzato. Passamos à pauta, senhores vereadores. Em primeira discussão prévia, projeto de decreto legislativo número 3 de 2015, de autoria da mesa diretora, que institui e autoriza a realização de turno único de trabalho no âmbito da Câmara Municipal de Passo Fundo e da outras providências, comissões CLR e COTC, estão abertas as inscrições para discussão do projeto, senhores vereadores. Não havendo vereadores inscritos, está discutido. Passamos à ordem do dia. Convido os senhores vereadores que encontram-se na casa para que compareçam em plenário, para que possamos dar início à ordem do dia. Convidamos os senhores vereadores que encontram-se na casa para que compareçam em plenário, e possamos dar início à ordem do dia. Então, é o cuidado. Comvidamos os senhores vereadores que encontram-se na casa para que compareçam em plenário, e possamos dar início à ordem do dia. Então, é importante ir aos senhores vereadores que encontram-se na casa para que compareçam em plenário, e sombra-se na casa para que pareça a ordem do dia. E não tem o que o tempo para que compareçam a ordem do dia. Convido os senhores vereadores que encontram-se na casa para que comparei ao seu plenário, possamos dar início à ordem do dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com início às 15h05min Não havendo vereadores inscritos, está em votação manual. Manual. Os vereadores que concordam com o requerimento que solicita regime de urgência, a tramitação do projeto de decreto legislativo permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Então está aprovado o requerimento de regime de urgência. Nós antes de darmos encerramento a essa sessão extraordinária, eu convoco a comissão de orçamento para que possa se reunir e a comissão de legislação e redação para que possa se reunir e analisar então a mensagem do senhor prefeito que veta... Desculpa. Desculpa. E o decreto legislativo número 3, 2015. Então está encerrada a sessão. Tão logo nós iremos proceder nova convocação dos senhores vereadores. Regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberto o período legislativo extraordinário da 31ª reunião plenária da 16ª leisatura, da 55ª reunião plenária extraordinária da 16ª leisatura, da 2ª reunião plenária extraordinária do período extraordinário de 29 a 30 de dezembro de 2015. Passo fundo 29 de dezembro, terça-feira às 15h. Com o início às 15h e 12 minutos, em discussão e votação. Então, eu consulto, senhores vereadores, se nós pudermos fazer a votação do projeto do decreto legislativo 3, 2015, antes da análise dos vetos. Estão de acordo? Então passamos à discussão e votação. Projeto de decreto legislativo 03, 2015, de autoria da mesa diretora, que institui e autoriza a realização de turno único de trabalho no âmbito da Câmara Municipal de Passo Fundo e da outras providências. Parecer coletivo. CLR, Comissão de Orçamento Favorável, relator Pedro Danelli. Estão abertas inscrições para discussão do decreto. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Votação manual, senhores vereadores. Vereadores que concordam com o projeto de decreto legislativo 03, 2015, permaneçam como estão os contratos que se manifestem. Está aprovado, com 20 votos favoráveis, o projeto de decreto legislativo 03, 2015. Passamos agora, conforme parágrafo 6 do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, à discussão dos vetos ao orçamento. Mensagem 79, 2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que veta parcialmente as emendas ao projeto de lei 62, 2015, que estima a receita e autoriza a despesa do município de Passo Fundo para exercício financeiro 2016. Parecer comissão de orçamento pelo não acatamento do veto parcial. Relator, vereador Rui Lorenzato. Lembrando aos senhores vereadores que, por acordo de lideranças, por acordo de liderança, ficou definido a seguinte ordem de discussão e votação. será feita a chamada nominal dos senhores vereadores e respectivas emendas. Cada vereador terá o espaço de dois minutos por emenda vetada para discussão e a votação será em bloco por vereador, por emenda de vereador vetado. De acordo? Então passamos, passamos ao primeiro vereador, vereador, doutor Alberi Grando. Teve os vetos das emendas número 2 e número 8. Porto, portanto, quatro minutos para discussão, vereador Alberi Grando. É o certo. Saudação à mesa diretora, senhor presidente e mais vereadores, quem nos visita nesse momento, com certeza com interesse em estudar e avaliar os vetos do prefeito municipal. E começando justamente a emenda número 2, que eu, de acordo com um acerto com outros vereadores, nós dividimos mais ou menos as emendas, e eu optei, quis justamente destinar recursos, principalmente os ambulatórios do João Pedro, no interior, porque eu conheço aquela realidade e fiz um esforço nesse sentido. E tive a... Digo que das cinco emendas que eu fiz, duas não foram aceitas. E é justamente a primeira, reforma e pintura das paredes, reparos dos pisos, instalações hidráulicas e elétricas, no distrito da Bela Vista. Porque eu conheço a realidade lá. Isso é necessidade. Eu sugeri o valor proposto de 30 mil reais, e foi vetado pelo prefeito municipal com o argumento de que a proposta é muito genérica. Eu não entendi bem por que é genérica. Afinal, é pintura, reforma, piso, instalações elétricas, e não tem como especificar exatamente o que tem que ser reformado. Afinal, é uma reforma em todo o ambulatório. Eles não estão bem. E essa argumentação de genérica, para mim, não satisfaz. Então, gostaria que os senhores vereadores levassem com a ação Insta e derrubassem esse veto, porque aí esse recurso vai ser encaminhado exatamente para aquele ambulatório. Esse que pedimos. E o outro, eu pedi cercamento da... lá da Pulador, foi aprovado. E o que foi derrubado também, ou não foi aceito, é justamente o aumento para a compra de equipamento agrícola, para a patrulha agrícola. E o interessante é que nós temos aqui um orçamento que foi encaminhado exatamente pela Secretaria do Interior, com um orçamento já, vereador Sinei, do que é necessário para equipar melhor a patrulha agrícola, pela importância que ela tem. Que é um vagão forrageiro, garneleiro, e mais uma enciladeira, que o nome diz fazer encilagem. E foi. Mas eu não entendo por que que isso foi vetado, uma vez que veio da própria Secretaria do Interior, um orçamento que foi solicitado numa empresa aqui de Passundo. E foi também vetado como muito genérico. Não vejo nada genérico. Que eu saiba um vagão, uma enciladeira, não tem nada genérico. É muito palpável, até está bem especificado aqui. Enfim, eu vou pedir aos senhores vereadores que esse... E agradeço já, até o Executivo por ter aprovado e aceito as nossas três emendas, mas eu gostaria que essas duas também fossem aceitas, e isso só vai ser aceito se os vereadores aqui derrubarem esse evento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Albregrando. Passamos agora a votação de forma manual, senhores vereadores, das emendas 02 e 08 da autoria do vereador Albregrando, que foram vetados. Então, os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito, permaneçam sentados. Os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito, permaneçam sentados. Os contrários, por favor, fiquem de pé. Então, está mantido o veto do senhor prefeito, com 10 votos a 10. Passamos agora ao vereador Alex Necker. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Matematicamente, se nós tivermos 10 votos contrários, 10 favoráveis, nós temos um empate, senhor presidente. Então, eu gostaria que fosse observado esse ponto e que 10 é empate. Então, no caso, o presidente deveria desempatar. Vereador Rui, só para fazer um esclarecimento, conforme me informa aqui a divisão legislativa e a procuradoria, para derrubar do veto, isso não é uma novidade. Essa casa já tem enfrentado, ao menos, é o meu conhecimento, nessa legislatura, 12 votos são necessários para derrubar de qualquer veto. Então, havendo um empate, nesse caso, o presidente não tem nem como desempatar. Pelo nosso regimento, são necessários 12 votos para derrubada do veto do senhor prefeito. Passamos agora ao vereador Alex Necker, na discussão das emendas vetadas 06, 07. Pois não, vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Não sei se é possível, tecnicamente, nós votar através do sistema do computador. Eu acho que não sei se é possível isso. Hoje, hoje, por ser uma exceção extraordinária, vereador, nós vamos fazer a votação manual, que eu acho que... Não tem, quer dizer, tecnicamente não tem condições, é isso? Tecnicamente tem, mas para agilizar o processo, nós vamos fazer de forma manual. E eu acredito que não há prejuízo a nenhum vereador ter que levantar ou ficar sentado por poucos minutos, poucos instantes, vereador Paulo Necker. Vereador Alex, na discussão. Senhor presidente, não é nada disso, é só para mostrar no painel para quem está presente. Colegas vereadores, colega vereadora, todos aqueles que estão presentes na sessão de hoje. O Instituto das Emendas Impositivas é um instituto novo, vereador João Pedro, e ainda cercado de dificuldades e de entendimentos variados. Este vereador, vereador Paulo Necker, entendeu por utilizar o mecanismo das emendas impositivas e apresentá-las conforme o acordo construído por esta casa com cada vereador. Mas desde o princípio, tínhamos, vereador Dallalana, entendimentos variados sobre o formato tanto técnico como prático de cada emenda. este vereador apresentou três emendas e das três teve duas vetadas. Após a leitura do parecer e da justificativa do veto das emendas, e posso aqui concordar que alguns vereadores vão vir a este microfone e dizer que foi um parecer genérico e amplo, mas solidificou o vereador Patrick e aquele entendimento que eu já tinha antes do processo que, repito, para que a comunidade possa entender, que é novo, que é inédito na história do Parlamento Municipal e inédito na história do Brasil. Basta para a gente possa registrar que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul votou o orçamento há pouco e lá, vereador Patucci, não houve a utilização desse novo posicionamento referente às emendas ao orçamento. Então, este vereador pede aos colegas vereadores que votem pela manutenção do veto do prefeito municipal nas emendas apresentadas por este vereador, tendo, como já disse em outras oportunidades, a certeza que não é o veto da emenda aqui no Parlamento, feito pelo Executivo Municipal, que deixará a comunidade desassistida naquilo que foi objeto de diálogo deste vereador com a comunidade. Então, peço a manutenção do veto, que os colegas vereadores votem pelo acatamento do veto. Obrigado. Vamos fazer encaminhamento de votação. Questão de ordem, senhor presidente, encaminhamento de votação. Eu gostaria de defender essa emenda pela importância que ela tem na comunidade, pela necessidade desta emenda que foi dialogada com a comunidade, ela não é inconstitucional, é uma emenda impositiva que vai começar a partir do ano de 2016, ela tem amparo legal porque foi mudada a Constituição, em março foi votada uma emenda à Constituição, número 86, que garante esta relação dos vereadores de todos os municípios, dialogarem com a comunidade, dialogarem com as entidades, e investir bem e não colocar fora os recursos que são sagrados do orçamento do nosso município do Partido Segundo. Portanto, encaminhamento de voto, senhor presidente. Eu peço aos colegas vereadores que derrubem o veto desta emenda. Ok. Então, os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito, as emendas nº 6 e 7 do vereador Alex, permaneçam sentados. Os vereadores contrários, por favor, fiquem em pé. Está mantido o veto do senhor prefeito com 10 votos favoráveis e 10 votos contrários. Apenas para fazer um registro, a ata da sessão, o vereador Rui vai constar nominalmente os vereadores que votaram favoráveis e os vereadores que votarem contrários a cada emenda. passamos agora à vereadora Cláudia Furlaneto na discussão das emendas vetadas nº 10, 11, 12, 13. Então, portanto, quatro emendas, oito minutos, vereadora. Obrigada, vereador. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham e os vereadores. Eu gostaria de fazer muito mais que uma defesa, uma reflexão aqui neste parlamento e também deixar para a comunidade que nos assiste o que a gente está tratando, porque nós tratamos aqui em reunião de líderes, a gente trata em vários espaços de discussão, mas quando a gente fala em emenda impositiva, nós estamos falando de 1,2% do orçamento. Nós não estamos aqui falando que os vereadores podem votar o que querem, quando querem e para quem querem a qualquer hora e qualquer valor. Outra coisa que nós temos que lembrar que as emendas impositivas, elas são impositivas. Me causa estranheza, vereador Rufa, quando a gente vale em veto de prefeito de emenda impositiva. E aí eu busquei na Constituição Federal, busquei aí orçamento parcialmente impositivo da emenda, aqui nos espaços que regram, e eu posso ler os vereadores para que a gente possa fazer uma discussão clara. este parlamento tem que trabalhar na legalidade. E a legalidade é cumprir com a Constituição Federal. E cumprir com a Constituição Federal é o seguinte, a menos que demonstrados impedimentos técnicos aceitos por este legislativo, as emendas ao orçamento têm agora execução obrigatória. Aqui está a Constituição e não entendo por que nós, legisladores, estamos indo contrário à Constituição. Aí eu quero fazer uma reflexão sobre as minhas emendas, que vai também refletir nas emendas dos colegas vereadores. Li, reli duas, três vezes a justificativa do prefeito. E na sua justificativa, ele se equivoca quando ele diz que no Brasil vigora o princípio da simetria. E aí eu busquei o que é o princípio da simetria. É a relação simétrica entre os institutos, entre os entes federados, Constituição, então, é nacional, estadual e municipal. E aí, ele falando do princípio da simetria, ele diz que nós, aqui no município, não nos adequamos à lei. Ora, se é simétrica, não tem adequação. Não precisamos nos adequar. Isso me causa estranheza. E para concluir ainda, ele também conclui de forma equivocada. Quando ele diz que as emendas que restaram sancionadas, ou seja, as emendas que ele aceitou, como se ele pudesse aceitar ou não, as emendas que ele aceitou, elas vão, em tendo algum impedimento, elas vão ser aplicadas segundo as disposições da Constituição Federal, número, da emenda número 86, que é essa mesma emenda que ele disse que não regulamentou aqui em Passo Fundo. Ora, olha a contradição, colegas vereadores, eu acho que fica feio para a sociedade a gente vir aqui discutir uma coisa tão controvérsia. e aí vem ainda desequilíbrio no orçamento. Nós votamos o orçamento nesta casa, 1,2%. Como vai desequilibrar um orçamento que já está previsto? 1,2%. E aí, fala, vereadores, das emendas genéricas, que as emendas de todos vocês, inclusive das minhas, sem definição objetiva do objeto, sem referências e sem indicações mínimas. Então, não tivemos nesta casa nenhum assessoramento jurídico. Então, somos todos aqui, viemos a passeio, fizemos tudo errado. Gente, a gente tem que refletir isso, porque a sociedade está nos vendo e eu estou aqui para representar a sociedade. E aí, existe aqui, entidades sem fim lucrativas. Veja aqui o pessoal do presídio, que a gente destinou, o vereador Patuzzi também, ao Concepro, que diz que não apresenta, não pode ser destinadas sem apresentar uma necessidade pública específica. Como assim? Segurança pública não é uma necessidade pública específica? As minhas emendas foram para aquisição de monitoramento externo, não é, é externo, é para a nossa segurança, segurança tem que estar lá fora. E tenho várias emendas elencadas aqui, muito bem especificadas. Ainda, ele fala, e aí tenho que citar aqui, vejo Adhemar, sobre a agenda 21. O meio ambiente não é uma necessidade pública específica? Gente, ou, quando eu li isso, eu disse assim, não, não pode ser verdade o que eu estou lendo. Ou nós, nessa casa, vamos referendar um ato que, para mim, é um ato, chega a ser maldoso, mas eu não quero dizer maldoso, vereadora Dex, eu quero dizer que é novo. Novo para nós e novo para o prefeito. Então, e aí ele fala sobre, afronta o princípio constitucional da independência e harmonia entre poderes, quando o executivo, quando afirma que o legislativo, por meio de emendas impositivas, busca obrigar de forma indevida, como indevida, é constitucional, está na Constituição, nós estamos falando de lei, a destinação de recursos para as áreas de atuação que não são de sua competência constitucional, mas que até pode ser feito, mas não de forma obrigatória. E ele diz assim, até pode ser feito, ou seja, eu faço se eu quiser, é, mas não me obriguem, porque eu não faço nada obrigado. É isso que o prefeito nos diz para nós, 20 vereadores e uma vereadora. Assim, colegas vereadores, eu proponho aos colegas que a gente possa pensar num novo prazo para que o prefeito mostre onde estão os erros, o erro técnico, se é genérico, que ele bote aqui discriminadamente, para que a gente possa adequar nossas propostas e não simplesmente dizer, não, eu sou o prefeito, eu que mando e não é a Constituição que vai mandar em mim. Eu é que resolvo para quem eu dou. 1,2% do orçamento. 1,2% do orçamento que ele vai tirar da saúde, sendo que esse 1,2%, 50% desse valor ainda é para a saúde. Vocês, sociedade, comunidade que está nos assistindo, vocês têm ideia do que está passando nessa Casa Legislativa nesse momento? Para mim, eu me sinto envergonhada em falar em emendas impositivas e nós aqui, vereadores, discutindo o veto do que não pode ser vetado. O prefeito nos manda depois as adequações que podemos fazer. A minha proposta é que nós possamos derrubar os vetos do prefeito e aguardar que ele nos mande, então, para a gente fazer as retificações necessárias. E, se não conseguirmos fazer as retificações necessárias, que ele remaneje esses valores que ele vetou. Então, eu venho aqui, colegas vereadores, trazer para você esta reflexão. Uma reflexão necessária, coerente e de nossa responsabilidade. muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos agora, após a discussão das emendas número 10, 11, 12 e 13, passamos... Pois não, vereador? Senhor presidente, eu gostaria que vossa excelência, presidindo a sessão, pudesse esclarecer à comunidade que está presente, quem nos assiste em casa, que esta casa legislativa não está fazendo nenhum ato incondicional. A vereadora Cláudia, na sua fala, disse que nós estávamos num ato incondicional, discutindo os vetos. É constitucional, a prerrogativa legislativa só acaba quando tiver a discussão dos vetos. Então, nós não estamos fazendo nada ilegal, nada incondicional. Gostaria que vossa excelência pudesse explicar e esclarecer à comunidade que está nos assistindo em casa e aqui presente o trâmite, como funciona, para que haja uma clareza e que os 21 vereadores estão do acordo da Constituição. Ninguém está fazendo nada ilegal nesse parlamento, senhor presidente. Obrigado. Só fazer uma referência à citação do vereador Patrick, dizer que a lei orçamentária admite alguns ritos. E o rito de análise de veto, ele é um rito legal que nós estamos observando, é prerrogativa da Câmara de Vereadores. Claro que o plenário é soberano. Se vai manter o veto, se vai rejeitar o veto, isso tem que ser feito aqui pelo conjunto dos 21 vereadores. Então, todo o procedimento, observância dos prazos, os pareceres, todos eles preenchem os requisitos legais para a tramitação dessa sessão. Pois não, vereador? Senhor presidente, eu quero fazer uma fala em defesa do pronunciamento da vereadora Cláudia, da legalidade do que nós estamos discutindo e propondo nessa casa. O mínimo que a gente espera do vereador Alex, do vereador Patrick, é uma humildade para ter o respaldo dessa casa de manter essas emendas, de manter essas emendas que são impositivas e que, infelizmente, fica debaixo do cabreço do senhor prefeito Luciano Azevedo. Então, passamos agora à votação, senhores vereadores, das emendas número 10, 11, 12 e 13 da vereadora Cláudia, todas elas vetadas. Presidente Patúcio. Rapidamente, vereador. Acho que houve uma reunião com os líderes dessa casa e se combinou em um acordo de líderes, um procedimento nessa sessão. eu acho que nós nós não estamos seguindo o nosso procedimento. O procedimento está sendo observado. O procedimento apresentado. Está sendo observado. Eu não posso aceitar aqui que o debate que era de ordem técnica e de entendimentos é possível que a vereadora tenha o entendimento dela, como eu tenho o meu, como vereadores mas a palavra cabresto, ela não cabe em um parlamento, ainda mais sendo dita pela liderança do Partido Democrático Trabalhista. Eu não vou mais permitir a parte para que nós possamos estar prolongando essas discussões que, ao meu ver, elas não acrescem em nada a nossa sessão de hoje. O acordo da liderança foi mantido, está sendo cumprido. Claro que a discussão também passa por discussão política. Se nós somos uma casa política, então, nós temos que entender que além de argumentos técnicos, os argumentos políticos serão ouvidos por essa tribuna. Passamos à votação das emendas 10, 11, 12 e 13 da vereadora Cláudia. Os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito permaneçam sentados. Os vereadores que são contábeis, por favor, fiquem em pé. Então, está mantido o veto do senhor prefeito com 10 votos a 10. passamos agora ao vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá na discussão das emendas vetadas 16, 17, 18 e 20. Portanto, 8 minutos para o vereador na discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cláudia, eu começo para a visão da vereadora Cláudia por aquilo que ela falou mesmo. É o novo, esse é o novo que o pessoal quis votar nele, eu fiz seis emendas e quatro foram vetadas. E eu não entendo a justificativa do prefeito porque a emenda que eu fiz no Valmar Soltão é a mesma do Romana Gobi. Só valores diferentes. Mas é a mesma emenda. Então, por que uma ele veta e a outra ele conserta? Não tem fundamento umas coisas. totalmente a justificativa do prefeito não tem fundamento do que ela está. Fui na comunidade pedir o que precisava realmente, botei bem certinho aqui, por exemplo, a Maria Elizabeth, uma construção de uma sala de aproximadamente 30 metros quadrados. Ele disse que não tem os metros quadrados, sim, foi pedido tudo certinho. Como foi pedido, agora ele vetou. No Romana Gobi, uma construção de uma sala de aproximadamente 35 metros para a secretaria e para a iluminação da quadra de esporte. Ele vetou. Então, eu não estou indo a SAMU, eu fui na SAMU também pedir o que eles precisariam para fazer, o que eles precisariam para as ambulâncias. Uma compra de um desfibrilizador e de equipamentos de resgate que eles precisam fazer, eles precisam para ambulâncias que não tem. Eu fui justamente pedindo o que eles precisariam para fazer. Na Unidade de Base de Saúde do lado de Santo Antônio, eu fui lá e falei com a chefe enfermeira o que é que ela precisaria para, que falta lá, que ele prometeu lá de fazer a academia ao ar livre, não fez nada. E daí faltam algumas coisas. Fui lá e pedi para o empresário, ela disse, precisa de equipamento para a estrutura de informática na Unidade. É coisa que precisa, eu até peço para o padre Wilson, o Gleito, o Tchekinho, que é lá do bairro do São Gustavo, o Eduardo Pellicioli, que derrubam esse veto aqui. Isso aqui, literalmente, eu fui de atrás pedir lá, lá na seção do bairro, eu não fui lá em vão, eu fui realmente pedindo o que eles precisariam. Então, o prefeito veio com a justificativa que não tem nem, e de novo, mais saltão, fechamento, ao entorno da quadra e do esporte, que não botei quantos metros, nada, ele aprovou. Então, não tem um parâmetro igual. Esse é um novo que você pensa. Então, eu peço para os colegas zeradores, que eu voto do baixo e veto. Eu só queria falar do Hospital Municipal, das emendas, quem foi feito para as emendas do Hospital Municipal, eu acho que a única que não foi aprovada foi a do Marcos, o resto foi todo aprovado. E, engraçado, que no Hospital Municipal vinha todas as emendas prontas já. Eu vinha já fazer a emenda, o que precisava do hospital, já diziam, ó, preciso isso aqui do hospital. A única que vinha com as emendas prontas era do Hospital Municipal. Então, é uma coisa também engraçada de dizer aqui, e as outras vêm vetar. É uma coisa assim que é meio o charaba que está falando aqui, mas realmente tem que falar. E eu vou dizer para a comunidade que lá para o meu bairro peço que voto favorável, Padre Vilso, o Gleixo, o Tchequinho, o Eduardo Pinsola, que estão no bairro. Se quiserem votar, eu vou mostrar para as pessoas que a minha emenda foi feita e fui nas escolas, fui pedir realmente o que eu precisava. Era isso, seu presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Rufa. Vamos passar à votação, senhores vereadores. Votação. Eu solicito aos senhores vereadores que possam ocupar os seus lugares. Vereadores Amar, vereador Rui, Patrick, Tassi para que nós possamos encaminhar a votação das emendas 16, 17, 18 e 20. É dois Amar. Solicito que possam ocupar os seus espaços para que nós possamos dar encaminhamento à votação. Está em votação. os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito as emendas 16, 17, 18 e 20 permaneçam sentados. Os contários, por favor, fique em pé. Então, está mantido o veto com 10 votos a 10. Passamos agora ao vereador Eduardo Pelissoli na discussão das emendas 23, 24 e 26 pelo tempo de 6 minutos. Presidente, vereadores, vereadora, é claro que todo mundo aqui está alterado. É porque foi trabalhado muito o vereador Marcos, muito. E quando o vereador diz que isso aqui tem que mandar, e eu não vou falar para respeitar a população que é decente, é que não sabe o trabalho que teve junto com a comunidade. nenhum vereador fez emenda impositiva com algo que estava na sua cabeça de ar-condicionado no gabinete fechado, de sapato limpo e lustrado. Todos que fizeram emenda impositiva aqui foram para a comunidade, foram no bairro, foram ouvir a população e a demanda da população. O que eu fico irritado, e vou usar o nome de vereador e sim, porque eu cansei dessa demagogia, de ir no bairro fazer um discurso demagogo, ridículo, e pedir voto para a população e depois não destinar recursos para a sua comunidade. Vereador Renato Tchek, vereador Padre Vilso Lio, os senhores se elegeram grande parte dos votos da comunidade onde nós residimos. e o que eu vi vocês votaram agora contra o Rufa que defendia uma comunidade, que defendia obras da Romana Gobbi, que defendia obras do Romar Soltom, que defendia obras no PCF, no ambulatório, na nossa Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio da Vedreira. Foi votado contra, como vão votar contra agora sim, porque já está certo, combinado, ajustado, e o carreto foi grande hoje na sala do prefeito, foi grande, a gente viu, teve gente que gastou sapato indo e voltando, nós vamos votar contra aqui, os vereadores do governo, o reapareamento dos serviços de diagnóstico e terapia da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio da Vedreira. Bem como vai ser votado contra a minha emenda também, que é para a brinquedoteca da escola infantil Maria Elizabeth. E eu nem vou dizer o filho de quem dos vereadores estuda na Maria Elizabeth e vai votar contra a escola que seu filho estuda. E depois quer explicar com a comunidade, vai explicar para a comunidade, vai mentir na comunidade que trabalha para a população e está preocupada com os seus interesses, porque quem está preocupado com o interesse da coletividade está defendendo de unhas e dentes igual um leão. Porque nós estamos tirando recurso é de grama que vai ser plantado, é de centenas de terceirizados que estão sendo contratados, de qualquer forma que as empresas nem pagam os direitos dos seus direitos, está na lista. É dali que nós tiramos o recurso, é da comunicação e agora se prefere não colocar dinheiro em crianças, se prefere não colocar dinheiro em saúde, não colocar dinheiro em educação para plantar grama pela cidade, para encher de terceirizado, aí me desculpe, não é a política que eu vim fazer aqui, não estou em campanha o vereador Renato Tchek, muito pelo contrário, eu esperava que o senhor tivesse feito também para a sua comunidade emendas, como esperava outros vereadores que foram pedir voto lá, fazer emendas. Agora as únicas que foram aprovadas nessa casa estão sendo vetadas, que foram a do vereador Rufa e agora tem sido as minhas que eu quero ver essa votação. Fechamento parcial do ginásio da quadra de esporte municipal do ensino fundamental Romana Gobi. Demanda essa que nós acompanhamos. Bota um filho de vocês numa escola no inverno sem ter fechamento, fazer educação física. Uma escola que não tem espaço, que precisa do espaço para desenvolver atividades laicas, atividades culturais, para reunir a comunidade, para chamar a comunidade para dentro da escola, para se mostrar que a comunidade escolar é importante. Leva a brinquedoteca para a escola infantil, para mostrar que nesse período que a criança elabora o seu caráter, nesse período que ela precisa ter estímulos, ela tem numa escola municipal uma brinquedoteca para os professores levar e desenvolver um espaço de atividade cultural, desenvolver a brincadeira, conhecendo o som, conhecendo as cores, conhecendo o Beabá. Mesma coisa da nossa Unidade Básica de Saúde. Investe para a gente ter horas suficientes de médico para a população chegar lá e ser atendida. Todos esses recursos eu retirei desse número de terceirizados excessivos no município que é apontado pelo Tribunal de Contas do Estado. Retirei da Secretaria de Serviços Gerais que ultimamente nós temos visto só planta a grama e contrata serviços terceirizados para plantar a grama no canteiro e estão investindo naquilo que o prefeito Luciano Azevedo prometeu quando disse que era novo. Por mais que não tenha feito novo. Que é investir nas pessoas. Investir naquilo que vai ficar. A grama seca no inverno. Agora estimula as crianças, valoriza a saúde da população e tu vai ter uma qualidade muito melhor de vida. Aquela criança que quando foi na escola, tinha uma escola boa, ela não vai ter invasão escolar. Ela vai ficar na escola. Ela não vai para o caso, ela não vai para o presídio. Porque a escola é receptiva, que a escola tem infraestrutura necessária para mostrar que sim, como nós já fizemos nessas escolas, que ex-alunos de escola pública podem e muitos, a grande maioria, têm sucesso e vencem na vida. Ajudem a sua comunidade. Façam isso. O prefeito não vai brigar com um voto contra. Não vai fazer muita diferença. ele já vetou bastante coisa. Agora, eu peço de vocês dois especificamente, não mais ninguém do governo, porque vocês têm compromisso com aquela comunidade. Podem brigar para falar o que quiser de mim, mas honra o compromisso que vocês têm com aquela comunidade. Está em votação o veto às emendas 23, 24 e 26 de autoria do vereador Eduardo Pelissioli. Os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito permaneçam sentados, os contários fiquem em pé. Está mantido o veto do senhor prefeito 10 a 10. Passamos agora à discussão da emenda 28 de autoria do vereador Hernani Leimer. Não manifesta interesse em discutir, então está em votação. os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito à emenda 28 de autoria do vereador Hernani Leimer permaneçam sentados, os contários que fiquem em pé. Cadê o vereador Eduardo Pelissioli? Solicito Então está mantido o veto do senhor prefeito com 10 votos a 10. Passamos agora à discussão do veto à emenda número 31 de autoria do vereador Isamar Oliveira. Vossa excelência dispõe de até dois minutos, vereador. Senhor presidente, senhora vereadora Cláudia, gostaria que já fosse colocada as imagens que só tenho dois minutos para falar aqui. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que o meu, a minha, a minha emenda impositiva, que eu até peço que a nossa assessoria jurídica da casa se aprofunde um pouco mais, porque não é possível nós sermos atropelados dessa forma. Vejam a capela da Panaltina, que ali foi feita as fotografias, o asfalto, isso foi tempo do Oswaldo Gomes, faz quase 20 anos, que foram feitos, foi feita essa capela, foi feito o asfalto. Essa capela está se deteriorando. e aqui eu digo a meia culpa, que na administração do DIP Seconello, não foi colocado um prego ali também. Essa capela atende nada mais, nada menos, do que 11 distritos aqui de Passo Fundo, 11 distritos, e mais 25 bairros e vilas. Ali são velados os nossos antiquiridos. Essa capela está se indo e não está sendo recuperada. Vejam o estado que está. As pessoas estão velando seus antiquiridos lá e está chovendo dentro. Não tem uma pintura, não tem uma conservação. Então, eu destinei a minha emenda a essa capela, como o vereador Tassi também pediu, e acertadamente para a capela de São Luiz Gozal, que eu já estive lá velando um amigo meu, e realmente lá era necessário ampliar aquela capela de São Luiz Gozal. Então, eu peço que os colegas vejam a necessidade. Nem vou citar porque eu não tenho tempo, são 25 bairros e 11 distritos que pegam Capinzal, pegam ali a região da Roselândia, São José, São Roque e ali vai. Então, eu peço ao seu presidente a aprovação. Obrigado, vereador. Vamos proceder, então, à votação do veto à emenda número 28, desculpa, à emenda número 31 de autoria do vereador Isamar Oliveira. Os vereadores que concordam com o veto do seu prefeito, por favor, fiquem sentados e os contrários fiquem em pé. Está mantido o veto do seu prefeito com 10 votos a 10. Passamos agora à discussão da emenda número 33, veto de iniciativa do vereador João Pedro Nunes, que não manifesta interesse em discutir, então, está em votação. Os vereadores que concordam com o veto à emenda número 33 de autoria do vereador João Pedro Nunes, permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Então, está mantido o veto com 10 votos a 10. O microfone de a parte está cortado, vereador, mas eu vou fazer esse encaminhamento. Está cortado o microfone, mas eu faço a leitura, sim, eu faço a leitura, sem problema, mesmo todos os vereadores tendo recebido uma cópia da agenda legislativa. A emenda 33 tem o objetivo ampliação do pronto atendimento infantil, compreendendo estar para pacientes e acompanhantes com sanitários e sala de observação pediátrica três leitos com banheiro no hospital municipal doutor César Santos. Então, essa é a emenda que foi vetada e mantido o veto pelos senhores vereadores. passamos agora à discussão da emenda número 34 de minha autoria, então convido o vice-presidente que possa assumir a mesa e eu manifestarei sem discutir pelo tempo de dois minutos. Com a palavra o vereador Márcio Patos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos prestigia, eu quero aqui obviamente que fazer a discussão da emenda 34 que foi uma emenda proposta pelo nosso gabinete que autoriza o convênio com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e o Concepro com destino de 140 mil reais para aquela entidade conveniar então com a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. realmente que eu fico um pouco constrangido quando me identifiquei com o veto dessa emenda tendo em vista que o trabalho ele não foi apenas um trabalho desse vereador mas eu fui consultar inclusive a procuradoria do município vereador Patrick fui consultar inclusive a procuradoria do município a procuradoria dessa casa para que não houvesse nenhum erro formal no encaminhamento e que nós pudéssemos atender inclusive o valor proposto toda a legalidade e come a surpresa a mesma procuradoria que me deu orientação para fazer emitiu o parecer para vetar então eu fico de certa forma até mesmo sem palavras aqui porque estou tentando descobrir algum argumento que não quero acreditar que seja um argumento político mesmo entendendo que a discricionalidade do senhor prefeito ele pode definir por todas as emendas se aprova ou não aprova mas eu fico de certa forma entristecido porque esse recurso seria utilizado pela melhoria da segurança pública de todos os passos fundenses semana passada tivemos a entrega aliás semana passada tivemos a entrega de três viaturas duas abrigadas militares e uma polícia civil frutos da emenda desse vereador ao orçamento desse ano tentamos repetir mas infelizmente o senhor prefeito vetou e entendeu não ser possível esse repasse de 140 mil à brigada militar fica o apelo para que nós possamos derrubar o veto do senhor prefeito proceder então a votação da emenda número 34 de autoria vetada de autoria do vereador Márcio Patucci os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito por favor permaneça sentado os contários fiquem em pé está mantido o veto do senhor prefeito com 10 votos a 10 passamos a análise das emendas 39 e 40 de autoria do vereador Marcos da Silva vossa excelência dispõe de até 4 minutos para discussão senhor vereador senhor presidente senhores vereadores e vereadora telespectadores da TV Câmara funcionários da casa senhoras e senhores presentes mas senhor presidente eu venho defender colegas vereadores a emenda número 39 e a 40 de minha autoria que é uma emenda destinada para o hospital beneficente doutor César Santos hospital municipal vereador da Lallana então eu venho pedir aos colegas vereadores que essa emenda ela visa beneficiar a população a população mais carente que procura o nosso hospital municipal vereador Sidney Avel então peço a compreensão dos colegas vereadores para que com que nós consigamos vereador Rufa derrubar esse veto do prefeito municipal porque é um é uma emenda que ela é destinada vereador doutor Hernani Leime justamente para o hospital municipal vereador doutor Alberigrantos vocês que são médicos e sabem da necessidade que muitas vezes a gente escuta das pessoas que nem uma pintura há muito tempo o hospital municipal recebe então vou mais uma vez pedir aos colegas vereadores para que nós consigamos derrubar o veto do senhor prefeito porque essa emenda ela vai beneficiar vereador Sidney Avela sim o coletivo as pessoas principalmente as mais carentes vereador Pedro Danelli e mais necessitadas então porque nós vereadores não podemos esquecer que em 2016 nós vamos passarmos pelas vilas vereador Sidney Avela pelos bairros pedindo voto o vereador Renato Checker e se comprometendo vereador Gleison com as pessoas com o coletivo de a gente vir aqui e votar para o que for bom para o coletivo e para a cidade nós concordarmos e essas emendas não é para o vereador Marcos e sim para a população mais carente da nossa querida população então não quero que os colegas vereadores levem por ofensa mas o que votar favorável ao veto do senhor prefeito vereador Rufa estarão votando contra a nossa população contra as pessoas mais necessitadas e que necessitam dessa emenda e quero deixar bem claro que o ano que vem nós vamos estar à frente dessas pessoas que necessitam de vereadores de representantes que realmente batalhem pelo coletivo e pela nossa querida passo fundo obrigado senhor presidente obrigado senhores vereadores obrigado vereador vamos fazer em caminhamento de votação ao veto as emendas 39 e 40 de autoria do vereador Marcos da Silva vereadores que concordam com o veto senhor prefeito por favor permaneçam sentados e os contrários fiquem em pé está mantido o veto senhor prefeito com 10 votos a 10 passamos agora a emenda número 44 de autoria do vereador patrinho cavalcante e a emenda número 46 vereador não manifesta interesse em discutir a emenda 44 tem como objeto qualificação da sinalização vertical das vias públicas com a pintura e instalação de placas e redutores de velocidade nas ruas do bairro Nenegrefe e a emenda 46 que tem como objetivo a reforma do ambulatório do bairro São José limpeza e pintura das paredes internas e externas pinturas de portas e janelas dentre outros serviços relacionados nos orçamentos acostados então vamos caminhar vamos proceder a votação os vereadores que concordam com o veto senhor prefeito a emenda 44 e 46 permaneçam sentados os contrários fiquem em pé então está mantido o veto do senhor prefeito com 10 votos a 10 passamos agora a discussão da emenda número 48 e 49 de autoria do vereador Paulo Pontual vossa excelência dispõe de até 4 minutos vereador eu queria dizer que eu lamento que o prefeito municipal encaminhou o veto dessas duas emendas é inaceitável porque é um veto que vem trazer uma insegurança e um mau serviço prestado a nossa comunidade esse projeto é a unidade psiquiátrica de pacientes e adolescentes de tratamentos a álcool e droga no hospital municipal são 12 eleitos que teriam o tratamento eu quero que essas pessoas que estão lidando com seus familiares com droga e com álcool lembrem muito bem do nosso prefeito municipal e lembrem dos vereadores dessa casa que vão concordar com o prefeito e manter o veto do prefeito eu quero que vocês olhem para a cara deles peço desculpa a vocês vereadores mas é ridículo o que nós estamos fazendo hoje aqui nós vim aqui numa sessão extraordinária bancar o bubo enquanto 10 vereadores defendem a comunidade e 10 ficam sentados defendendo o prefeito é lamentável que a ala de psiquiatria do nosso hospital municipal não vai ser atendida eu peço toda a comunidade que olhe muito bem o que um carguinho dentro do governo faz dentro de uma câmara municipal e faz dentro de uma câmara federal o que que os carguinhos fazem o que está acontecendo na câmara federal aonde projeto para beneficiar a comunidade não tem certo aonde projeto para ajudar vocês não tem eu lamento vereadores é um indignante eu vim aqui levantar 10 vezes contra o veto do prefeito enquanto 10 vezes os vereadores da base ficam sentados tá isso é ridículo e quer queira vereadores quer vocês gostem ou não gostem infelizmente base do governo para mim é competência base do governo é um serviço bem prestado ó lembrem bem comunidade tratamento e psiquiatria dentro do hospital municipal não vai ter enquanto nós vereadores estamos simplesmente sentados nós não alguns vereadores continuam sentados concordando com o nosso prefeito municipal eu quero dizer a todos vocês eu quero dizer a comunidade que olhem bem porque o ano que vem tem eleições certo eu quero que olhem bem um prefeito que venha para fazer o novo mas não tem nada de novo nisso aqui e tem vereador que estava dando risada agora há pouco e indignante enquanto os 10 trouxas levantam e os outros ficam sentados o que me indignou agora foi que tinha vereador que estava dando risada dos bobalhão levantando 10 vezes da cadeira não tem problema pessoal não tem problema eu lamento eu lamento que existe atitude dessa forma dentro dessa casa e quer gostem ou não gostem é a maneira de eu pensar e é a maneira que eu vou expressar nessa casa até o último dia do meu mandato tá é isso que eu penso muito obrigado obrigado vereador vamos fazer encaminhamento de votação as emendas vetadas número 48 e 49 da autoria do vereador Paulo Pontual os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito por favor permaneça sentados os contrários fiquem em pé está mantido o veto do senhor prefeito com 10 votos a 10 as emendas 48 e 49 passamos agora a discussão das emendas 57 58 59 60 e 61 todas de autoria do vereador Rui Lorenzato vossa excelência dispõe do tempo de até 10 minutos vereador nosso boa tarde a todos os colegas vereadores comunidade aqui presente que nos assiste senhor presidente nossa saudação vereadora Cláudia de imediato aqui peço desculpa vereador Tassi colegas vereadores pela minha por ter me excedido anteriormente mas quero aqui defender rapidamente a emenda 57 que trata da saúde que trata da reforma e reparo dos pisos pintura das paredes instalações hidráulicas elétricas no ambulatório do distrito de bom recreio essa é a emenda 57 foi canalizado 28 mil reais 28 mil reais para melhorar este ambulatório peço aos colegas vereadores que derrubem o veto emenda 58 reforma e pintura das paredes reparo dos pisos instalações hidráulicas e elétricas do distrito da sede independência canalizando então no valor de 14 mil reais 14 mil reais vetado pelo prefeito municipal colegas vereadores vamos derrubar o veto também reforma e pintura das paredes reparo dos pisos instalação hidráulica e elétrica no distrito de São Valentim valor canalizado 14 mil reais vetado pelo senhor prefeito municipal colegas vereadores vamos derrubar o veto para melhorar a saúde também no interior no setor primário para os agricultores do nosso município e aqui eu peço que sejam mostradas as fotos reforma a emenda número 60 que eu quero saudar aqui os agricultores de Santo Antônio do Capinzal presidente do sindicato dos trabalhadores rurais subprefeito que estão aqui acompanhando nessa esperança de nós termos uma melhoria das estruturas no atendimento à saúde no interior do nosso município então é reforma pintura das paredes reparo dos pisos e telhado instalações hidráulicas e elétrica no distrito de Santo Antônio do Capinzal eu quero que seja mostrada então as fotos que numa emenda do colega vereador foi aceito então o cercamento foi aprovado o cercamento também foi aprovado a colocação e instalação de ar-condicionado nos distritos nos ambulatórios dos distritos do nosso município então mas a reforma não foi aprovada não foi aprovado pelo motivo de que estava a proposta muito genérica mas colegas vereadores reforma a pintura a pintura a troca de telhado não é genérico quem faz o projeto da obra não é o vereador é o executivo municipal é a secretaria da saúde que nós tivemos um diálogo bonito um diálogo importante com o secretário da saúde para que realmente a gente conseguisse fazer essas emendas foi feito e foi vetado pelo prefeito municipal infelizmente isso aconteceu mas ainda há tempo podemos derrubar o veto e fazer essas reformas necessárias lá também no Santo Antônio do Capinzal que lá dá para ver através das fotos colegas vereadores aquela precariedade com o atendimento à saúde no interior do nosso município estão lá as fotos que mostram realmente está lá a preocupação das lideranças do setor primário que estão aqui também algumas delas tentando colegas vereadores fazer com que seja feito realmente estas reformas existe a possibilidade sim do executivo fazer o projeto dizer qual é a quantidade de tinta que vai dizer qual é a quantidade de cimento que vai isso quem tem que fazer não é o vereador isso quem tem que fazer é o executivo municipal e no caso se ainda tiver errado futuramente pode ser feita uma retificação da emenda com o diálogo da câmara com o executivo municipal pode ser retificado no ano que vem se caso foi majorado o valor ou assim por diante por algum motivo pode ser feito isso então existe a possibilidade existe a garantia também da lei é constitucional foi aprovado existe uma emenda número 86 da constituição que garante as emendas impositivas e que é assim que funciona e que pode ser feito o projeto através do executivo municipal que tem competência para isso que tem pessoas para isso e que pode ser feito essas emendas e que pode de fato ser feita essas reformas então está aí realmente a mostra muito explícita da grande necessidade todos os 21 vereadores aqui dialogaram com a comunidade dialogaram com as entidades na intenção de gastar bem o dinheiro público o dinheiro que é dos nossos impostos inclusive dos impostos dos agricultores também setor primário e agricultura familiar são esses recursos que são usados para ser reinvestido também no setor primário que está realmente muito abandonado infelizmente me digam que não é verdade colegas vereadores me digam por isso ainda há tempo que essa votação não fique 10 a 10 que essa votação nós precisamos de dois vereadores da base do governo que vote a favor por favor e que nós defenda esses 14 28 28 mil em cada ambulatório no interior e que seja feito essas reformas e que os médicos vão para lá e que os médicos atendam bem a comunidade que atendam bem a saúde de quem vai lá e precisa dessa saúde ou vamos deixar ainda mais abandonado está aí essa grande oportunidade colegas vereadores das emendas impositivas que os vereadores estão diretamente diariamente dialogando com a comunidade portanto nós somos representantes da comunidade nós sabemos aonde vai ser bem gasto dinheiro público nós sabemos porque nós dialogamos com a comunidade e é por isso que o dinheiro vai ser bem gasto é por isso que essas emendas impositivas ela é legal ela é constitucional através da votação da emenda número 86 lá em março deste ano que foi aprovado e que os vereadores podem sim fazer essas indicações e fazer o bom gasto do dinheiro público o bom gasto do dinheiro público porque não existe motivo do veto do senhor prefeito municipal ele se precipitou ele quer fazer todos os direcionamentos do recurso do orçamento para o ano 2016 somente ele porque 1.2% da receita total líquida é uma migalha é uma migalha do que nós vereadores 21 de passo fundo estaremos calanizando estaremos dizendo executivo é por ali porque ali precisa porque ali é necessário porque ali tem que cuidar bem da saúde do interior era isso somente isso que nós fizemos e quero dizer aqui sou relator dessa peça orçamentária e presidente da comissão de orçamento e eu vi o esforço de todos os vereadores para bem gastar o dinheiro público e isso foi ignorado essa participação popular esta democracia exercida pelos 21 vereadores aqui na câmara de vereadores foi enterrada foi jogada uma pá de cal na participação popular a partir do momento que o prefeito vetou as 33 emendas impositivas que é a novidade para o ano de 2016 infelizmente por quê? porque o motivo só poderia ser vetado se fosse inconstitucional portanto não é se fosse contra o interesse público portanto também não é contra o interesse público colegas vereadores nada mais resta dizer que ficamos tristes a não ser que dois vereadores votem a favor dessas emendas e que seja cuidado a saúde de uma forma melhorada no interior do nosso município de Passo Fundo então peço a derrubada do veto do senhor prefeito municipal que se equivocou na sua análise obrigado senhor vereador nos procederam encaminhamento de votação das emendas vetadas 57 58 59 60 e 61 todas de autoria do vereador Rui Lorenzato os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito permaneçam sentados os contrários fiquem em pé está mantido o veto do senhor prefeito com 10 votos a 10 passamos agora a discussão das emendas 64 e 65 de autoria do vereador Sidney Ávila bancada do PDT senhor presidente vereadora Cláudia colegas vereadores comunidade o que nós vimos hoje aqui vereador Rufo é mais uma demonstração que a comunidade de Passfundo tem ao final de um ano da atual administração que governa Passfundo mais um ano terminamos as sessões legislativas nos degladiando aqui nessa casa os vereadores um contra o outro e quem perde com isso é a população de Passfundo e vimos que os ânimos se acirram aqui porque aqui é onde nós debatemos mas infelizmente vereador Patrick isso eu disse lá na C.O.P.N.R que precisava hoje aqui ter hombridade porque propomos emendas que o povo e a população de Passfundo anela anseia segurança saúde educação é prioridade na nossa cidade mas infelizmente o que nós vimos aqui hoje é o que acontece em Brasília vereador Paulo aonde o que vale mais é alguns cargos no executivo ou é o benefício da população aonde vale mais é aquela obra que aquela comunidade espera lá no interior ou é a folha de pagamento com 58% de comprometimento eu saio daqui hoje decepcionado em nome de uma população que espera daqueles que lhes representam o mínimo de que os impostos gerados pelo povo retorne em benefício do povo mas é o que nós não estamos vendo hoje nesse parlamento aonde o cabresto fala mais alto aonde nós vimos aqui vimos aqui tenho habilidade para dizer e manter e não tenho medo de grito nem de barulho não tenho vereador não tenho medo do deboche do vereador Hernani Leime não tenho medo do senhor tá para dizer que a população em nome do povo de passo fundo nos sentimos decepcionado não tem outra palavra o pessoal da segurança que está aqui hoje os líderes comunitários o pessoal do interior que estava aqui esperando dessa casa uma resposta que atendesse o anseio da população de passo fundo mas não vimos isso não vimos isso aqui propus duas emendas que é o mobiliário do poço de saúde da São Luís Gonzaga da Vila Isabel que o vereador Patrick disse que é ele que conseguiu a verba para construir lá veio mentir aqui na tribuna no grande expediente dele quem conseguiu foi o vereador Sidney Ávila com o deputado Giovanni Scherini e ele veio mentir aqui nessa tribuna dizer que é ele que conseguiu coloquei o mobiliário da donária para o posto saúde que também encaminhei emenda e que já está o recurso na caixa através do deputado Giovanni Scherini falei com o secretário de saúde olhei o orçamento do município e não tem verba destinada para mobiliário vão construir um prédio e não vai ter os móveis não vai ter aparelho odontológico coloquei está aqui 70 mil reais e essa casa hoje poderia dizer vamos mobiliar esses ambulatórios mas infelizmente vai dar 10 a 10 e quem perde com isso é a nossa comunidade obrigado vereador passamos agora ao encaminhamento de votação ao veto as emendas 64 e 65 de autoria do vereador Sidney Ávila os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito por favor permaneça sentado os contários fiquem em pé está mantido o veto com 10 votos a 10 passamos agora a última emenda impositiva vetada de número 66 de autoria do vereador Wilson Liu vossa excelência dispõe de até dois minutos vereador senhor presidente vereadores a emenda que nós fizemos ela tratava da questão de utensílios para a cozinha do hospital municipal do torcésar santos e nós consideramos e falamos isso aqui e consideramos isso muito importante e continuamos considerando muito importante mas em diálogo com a administração foi nos colocado que o projeto todo do hospital vai ser reformado então não teria por que agora mexer num canto que se chama cozinha e depois ter o projeto todo isso e ir fora isso nós entendemos e aceitamos e aceitamos como democrático então essa é a primeira palavra a segunda quero lamentar profundamente agressões pessoais que eu lastimo profundamente mas aceito faz parte do jogo e do desespero terceiro terceiro foram 34 emendas impositivas foram aprovadas tem 18 vereadores que foram tiveram emendas aprovadas o único vereador que não tem aprovado é o da Lalana porque não tinha o vereador que não tinha que tinha essa e foi vetada e o vereador que não não colocou e o vereador Marcos o resto todo mundo teve então não é questão de ser contra a oposição e finalizando hoje de manhã foi entregue uma unidade básica na Vila Nova a oitava ou nona ontem foi entregue a 12ª escola de educação infantil é com esta gestão que a população está aprovando que nós estamos comprometidos e nós nós queremos e acreditamos que esta gestão não vai jogar dinheiro fora ninguém vai jogar dinheiro fora ninguém vai jogar dinheiro fora e as questões que estão sendo propostas elas vão estar sendo atendidas a questão da segurança o presidente mesmo falou e ele esteve participando lá e representando a câmara num ato que é um dever em primeiro lugar do estado mas o município fez esta ação não foi possível agora mas na próxima será muito obrigado então vamos fazer encaminhamento de votação a última emenda vetada de número 66 de autoria do vereador Wilson Liu os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito por favor fiquem sentados e os contários fiquem em pé está em votação vamos aguardar o vereador Paulo Pontual vamos aguardar o vereador Paulo Pontual e aí vai dar a beada a beada a beada eu não estava banheira Cláudia, por favor Vamos proceder novamente então ao encaminhamento de votação Imperadores que concordam ao veto, a emenda número 66 Fiquem sentados, os contários, por favor, fiquem em pé Os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito, permanecem sentados Os contários, por favor, fiquem em pé Então está mantido o veto do senhor prefeito com seis votos Sete votos, aliás, treze votos favoráveis e sete contários Então está mantido o veto do senhor prefeito Cerrado a análise das emendas impositivas De modo que foram 66 emendas impositivas apresentadas por essa casa 33 delas, vereador Pedro Danelli, foram aprovadas e 33 foram rejeitadas Passamos agora às emendas autorizativas Nós temos aqui, conforme acordo de lideranças, apenas a votação em bloco sem discussão Conforme acordo de lideranças, a votação em bloco sem discussão das emendas autorizativas Emendas vetadas pelo senhor prefeito Emenda número 68, de autoria do vereador Márcio Patucci Com o objetivo ampliar os recursos para o convênio da área de saúde Sosa Emenda número 69, vetada Vereador Márcio Patucci, que destina verbas ao Concepro Para aquisição de equipamentos para órgãos de segurança pública Emenda número 70, de autoria do vereador Eduardo Peliccioli Com o objetivo de execução de obras de sinalização para a acessibilidade Emenda número 71, de autoria do vereador Eduardo Peliccioli Construção, reforma e modernização do Hospital Municipal Doutor César Santos Emenda número 73, de autoria da vereadora Cláudia Furlaneto Com o objetivo de aumentar o valor destinado para as contribuições Para que a Secretaria Municipal de Segurança Pública amplie os auxílios aos convênios Com o objetivo de atender ao Concepro Emenda número 74, vetado de autoria do vereador Rui Lorenzato Com o objetivo de majorar o valor destinado para contribuições Para que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico amplie os auxílios aos convênios Em especial a Fressol Emenda vetada número 76, de autoria da vereadora Cláudia Furlaneto Que aumenta o valor destinado para as contribuições Que a Secretaria Municipal de Saúde amplie os auxílios e convênios Com o convênio pode fazer Poder fazer Corrija aqui a vereadora Então não havendo vereadores inscritos interessados na discussão das emendas vetadas de número 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 Vamos encaminhar a votação Os vereadores que concordam com o veto do senhor prefeito Por favor, fiquem sentados Os contários que se manifestem Ficando em pé Então está mantido o veto do senhor prefeito Com 11 votos favoráveis e 9 votos contrários Cerrada a ordem do dia Cerrada a ordem do dia Às 16 horas e 39 minutos Pelo nosso acordo seria apenas a discussão E o período extraordinário Vereador Rui O período extraordinário ele se limitou apenas a discussão dos projetos Nós temos um acordo aqui vereador Eu pedi a vossa excelência que pudesse compreender A necessidade de apenas discussão dos projetos que nós apreciamos Em especial a votação e discussão dos vetos E do decreto legislativo De modo que a convocação extraordinária Ela se deu apenas com esse objetivo Então eu pedi a compreensão de vossa excelência Para que nós pudéssemos terminar a sessão E encerrar o período Extraordinário do ano 2016 O microfone Eu cortei o microfone de a parte Eu vou indeferir Vereador com base nessa Nessa argumentação Nada pessoal Mas apenas por definições Já acordadas com o colegiado e líderes Então nada mais havendo a tratar Eu declaro encerrada a presente sessão E o período legislativo do ano 2015 Obrigado e boa tarde a todos